Vai começar a batalha! Eu vou falar, freestyle que é pesado, meu mano, porque eu vim pra improvisar, nessa fita eu sou pistaleiro, filho das trevas, das trevas onde cê vem eu sou o cavaleiro, mas você se entrega, freestyle que é bolado, meu mano, você se entrega. Aí, vou falar! Vai, parça de trava! Filho da puta é um otário que tocou na minha agora, aí agora eu vou trabalhar pra você, enrola! Olha o meu estado! Assim! Olha o mano cheio de leg, parece até o angolano que vendeu as camisas swag! Rima que não é acústica, bagulho é sério agora que repercute! Até aí é trabalho, pode ir pra boca, tá? Aqueles que não venham se magoar, porque aqui tá rolando proceder, e proceder vai travando pra qualquer lugar! Aí, camisa de futebol você não se inovou, camisa de futebol ele parece o E.T.O. Eu sigo improvisando, já que é T.O. Nessa batalha eu tô ganhando! Aí, família! Aí, família! Vamos pra votação! Barulho pra quem curtiu acima de filho das trevas! Marulho pra quem curtiu acima de Mike! Vai com um a zero quem não começa! Eu puxei a vibe errada, você não analisa! Porra, neguinho! Cê tá me passando sua brisa! Vai com uma confusão! Eu vou fazendo freestyle, meu mano, essa que é a facção! Porque freestyle você não me esbarra! Porra, neguinho! O que que cê fez na sobrancelha? Código de barra! Mas na moral, meu mano, aqui não se aprofunda! É barra, meu mano, só que no seu com as barras é funda! Eu ainda não me esqueço! Tô aqui pra cantar introversos! Aí, não sei! Destrafa na rima! Porque ainda é fácil! É focar na rima, mano! É focar! Mais duas! Mais duas! Mais duas! Mais duas! Mais duas! Se eu me enxergar até a sua frente! O que vai desenrolar na rima? Ah, não tô conseguindo fazer tudo! Tá suado! Ei, me, 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 me! Eu vou falar pra tu! Cê tá pior do que o patiola sapato de pitô! Eu não tô entendendo! Crystalline que é pesado, agora eu vou desenvolvendo! Vila aqui, Fabio, você! Uma loucagem! Vai e partiu! Vai e partiu! Cê já fez a primeira vez! Agora é igual andar de bota aí! Ó, presta atenção! Eu vou, 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 vou! Vou, vou! Vou, vou! Vou, vai, vou! Vou, vai, vou, vou! Vou, 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 vou passar o papo reto! Eu não tenho ainda nem o que me expressar! Perante a faculdade criminosa voz de papo! Cê não vai roubar o mendigo, não proceder! Cê é tão bosta que o mendigo que rouba você! Você tá ligado, meu mano, eu nem preciso mais rimar, vou ser perdendo improvisado Isso é foda para mim, aquele esquema igual Desse jeito eu vou cantando, desenrolando o papo Aí maneiro, se liga, se liga na tua Não entra na minha frente, que eu não entro na sua Votação, votação família, vamos pra votação Vamos ter ouvido, vamos cuidar de mim Aí, aí, quando a gente se começou, barulho pra quem curtiu as irmãs do Filho das Tretas Se você botar certo pra ele, ele melhora, ele se empenha em semana que vem e mais mais, entendeu? Aí, ó, papo de zinzão Aí, mais uma vez, então, certo? Fora pra quem curtiu as irmãs do Filho das Trevas Parla pra quem curtiu as irmãs do Filho das Tretas Parla pra quem curtiu as irmãs de Mike Eu vou trocar meus discos, Mercer Eu vou trocar meu guys Eu vou trocar meu Gugu, tá?